A câmera tá... A câmera tá... Ai, gente, eu adoro vídeo de comprinhas. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas e comprinhas baratinhas que a gente ama, né, gente? Principalmente quando o assunto é maquiagem. E a loja de hoje é a loja Mais Make, que agora tem site, gente. Eu já trouxe produtos comprados nessa lojinha, porém, era loja física. Agora tem site, então você que tá aí do outro lado do Brasil consegue também comprar os seus produtinhos. A loja inteira por R$10,00. Inteira. Tudo R$10,00. Então, o link da loja tá aqui, ó. Primeiro no bloco de informações e o Instagram da loja é este aqui. Fiz lá as minhas comprinhas, os produtinhos que eu queria trazer aqui pra vocês, tanto pra conteúdo e tanto pra realmente testar. Tem produtos aqui que eu queria muito testar. Eu tô amando. Se você não me segue no Instagram, me siga lá, porque eu testei alguns produtinhos este aqui junto com vocês, tá bom? Então, agora chega de papo. Bora lá conferir o vídeo que tá muito legal. Bom, gente, aqui está a sacolinha recheada de produtinhos. Eu vou começar aqui no aleatório. Este aqui é um dos produtos que eu tava muito afim de testar. É o efeito Leafy, da Max Love. É um sérum. E olha isso, gente, a embalagem. Ai, eu amei todas as embalagens, vai ser bem difícil desapegar aqui. Então, ele é um conta-gotas, ó. Branquinho desse jeito. E ele é pra você usar duas vezes ao dia. É pra um cuidado com a pele, tá? Então, eu vou comprar mais produtinhos pra cuidar da minha pele. Este aqui foi o primeiro. E eu vou utilizar ele e vou falar uma posição dele pra vocês, tá bom? Então, é o efeito Leafy, cerofacial, esqualano e ácido hilaronônico. Ó, este aqui. Lindo, lindo, lindo. Eu fiquei apaixonada. E tem o cheirinho, gente. Tem um cheirinho muito gostoso, muito gostoso. Sério, tem um cheiro muito bom de creme chique, sabe? Ai, Max Love, né, gente? Outro produtinho aqui, sério, a embalagem me encantou também. É esse pó translúcido da Adversa. Gente, a embalagem dele é muito linda. Eu tô apaixonada. Olha isso. Toda delicadinha. Aqui na tampa, olha, vem falando como que você usa, tudo direitinho. Ai, muito lindo. Amei. E a embalagem, ó. É assim. E ele é um pó translúcido. Ele aparenta ser bastante fininho. Vou trazer vídeos de preparação de pele, utilizando ele pra vocês. Ele aparenta ser bastante fininho. Pó translúcido é vida, gente. Depois eu conheci e nunca mais larguei. Então, esse aqui é da Adversa. Continuando na marca Adversa, essa aqui, confesso que é a minha segunda base. Mas vocês impediram tanto quando eu comprei a primeira pra me gravar um vídeo testando, que acabou que a base chegou ao seu final e eu não gravei o vídeo pra vocês. Então, comprei aqui pra testar junto com vocês essa base da Adversa. A embalagem, gente, é a coisa mais linda. Eu amo esse tom de verde com rosinha. Vocês conseguem perceber, né? Que é a minha cor preferida. E a embalagem, ó. É assim. E ela, essa cor que eu comprei, gente, é a cor 250, tá? A outra que eu tinha comprado era 350. Então, eu não sei se vai dar uma diferença ou não. Mas eu testei aqui e ficou de boa. Mas vamos ver, né? E ela promete ser mate. Uma base mate de alta cobertura. Queria falar que permite construir camadas que intensificam a cobertura. Eu amo tanto que é a minha segunda. Vocês já vão saber que eu amo. Bom, continuando na marca. Esse lencinho demaquilante da Adversa, ó. Lence no removedor de maquiagem. Contém vitamina E de sangue. Eu não sei falar essa palavra. Bota aqui. Extrato de camomila e extrato de aloe vera. Contei 25 lencinhos, ó. Ele é pra demaquilar, né? Obviamente, também é da Adversa. Nunca testei. Mas eu amo lencinho, gente. É uma praticidade muito boa pra retirar a maquiagem quando você tá com preguiça, né? Da Adversa, eu comprei esse corretivo aqui. Que ele promete, gente, ser um corretivo mate, tá? E apagar totalmente as olheiras. A minha cor é a cor 150. E olha, ele tem essa embalagem aqui. Ele é bem pequenininho, tá vendo? Tem essa embalagem, ó. Ele tem essa embalagem aqui com esse aplicador, ó. Lindo também. Muito lindo, muito lindo. Agora, na Miss Larry, eu comprei esse corretivo, gente. Que olha que amor essa embalagem, gente. Eu tô apaixonada. Olha essa embalagem que linda. Também promete ser uma cobertura mate. Eu confesso que eu já testei ele, gente. Lá no meu Instagram. Me segue lá que eu descei junto com vocês. A minha cor é a 03. E ele tem uma cobertura muito, muito grossa. Ele é bastante cremoso. Assim, pesado, na real. Não sei explicar. Ele tem uma cobertura de reboco mesmo. Aquele corretivo profissional de reboco mesmo. A embalagem dele também é assim. E a embalagem dele, ó. Tote Me. Corretivo líquido. Mara. Amei esse corretivo. Bom, da Miss Larry, essa base mate vegana. Que promete alta cobertura, hidratante e não oleosa. Testei também junto com vocês lá no meu Instagram. Gente, essa base, vocês não estão entendendo. Ela é perfeita. Essa aqui eu posso falar com propriedade. Que ela é muito boa. E ela é leve. Você pode ir construindo camadas que vai ficar tudo bem. Não vai traquelar nem nada. Então, pra quem quiser saber, a minha cor é a 09. A embalagem é super fofinha também, ó. Bom, ainda da Miss Larry, eu comprei uma Bruma Peer fixador. Gente, eu nunca tinha usado uma coisa fixadora de maquiagem. Pra dar brilho, pra fixar melhor a maquiagem. E eu comprei por curiosidade, porque eu queria testar. E confesso que eu já não vou viver mais sem. Porque, meu amor. A maquiagem com isso aqui dura, que é uma beleza. E elas têm umas partículas de brilhinho que ficam brilhando, sabe? Sua pele. Muito lindo também, ó. A embalagem. E, gente, nem preciso ressaltar que é tudo por R$10,00 na Mais Make, né? Tudo. Por último, da Miss Larry, esse pó mineral Pro. É um pó translúcido, porém mineral. Tá? Não é translúcido, é mineral. É um pó extremamente fininho. E é pra dar um acabamento de mate ali na pele. Pra matificar a pele também. Depois da barra. Depois de tudo que for cremoso. Você passa ele. E também testei com vocês no Instagram. E, sério. Virou o meu queridinho do momento. Apaixonada com esse pó. Juro. E duas máscaras da Ruby Rose. Inclusive, estou usando elas hoje. E eu vou trazer vídeo pra vocês. Porque, gente. Vocês não... Vocês precisam usar isso aqui. Isso aqui. E o único defeito disso aqui é não ser a prova d'água, meu amor. Porque se for a prova d'água, eu já tinha comprado estoque. R$10,00 cada. Vocês estão entendendo o que é isso aqui? Eu comprei a Define Alonga e a Curvas e Volume. Porque não tinha a azulzinha. A azulzinha, acho que era só a volume. Aí, eu uso as duas junto. E dá um resultado incrível. Vou trazer vídeozinho pra vocês. Podem ficar tranquila. Comparando elas. E eu amei. E que curva e volume. Tem esse aplicador. Vocês estão vendo, ó. Esse tipo de aplicador. Tem um aplicador bastante curioso. Que eu nunca tinha visto. Ele é curtinho. E com os dentinhos um pouquinho separadinhos. Muito fofinho, né, gente? A embalagem também é linda. Bem veronê. E por último, comprei essa cola da Macrylan preta, gente. Eu confesso que eu queria muito a branca. Mas não tinha. Tá vindo falta. Aí, eu comprei a preta. Porque eu tô precisando muito de uma cola de cílios. E dá pra chegar os meus cílios do coração. Do momento que eu tô ansiosa pros cílios chegarem. E eu vou usar a colinha preta. Ela é da Macrylan. Eu uso. Já usava a branca dela. Amo. E ela é assim, ó. Preta. E é a prova d'água. Meus amores. Então, foi esses os produtinhos de maquiagem da Mais Make. Que eu comprei tudo por R$10. Lembrando que eles entregam pra todo o Brasil, tá? Eu vou deixar o link deles aqui embaixo. No Instagram da loja. E vai lá. Faz a sua listinha. Compre seus produtinhos. E testa aí. Porque, sério, vocês vão amar. Juro. Vou deixar todos os produtos que eu comprei linkados aqui pra vocês. Pra facilitar a vida de vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Eu amo comprar. Comprar é vida. Deu quarentena pra comprar. Que eu amo.